Falou foge? A CIDADE NO BRASIL 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 E nós estávamos conversando com as pessoas Lá embaixo E um dos moradores Nos contou algo que Cara, caiu como uma luva Exatamente Segundo ele Gleison O que aconteceu com o filho dele ontem? Então diz ele Que exatamente nesse ponto aqui O filho dele estava passando ontem à noite E acabou aqui vendo Essa criatura Que está sendo denominada como lobisomem Viu que passou na frente dele Era horrível O rapaz entrou em choque até Pelo que ele passou pra nós Diz que o filho dele Meio que ligou esse lobisomem depois Porque pra ele na hora Era um cachorro Muito grande Negro Diz que era um cachorro muito grande Família, esse bairro É bom sucesso Que fica lá embaixo Aqui é Piracuama O trajeto aqui Um não é tão perto do outro Onde nós estamos aqui Então realmente é uma área Tem uma área verde aqui Uma área aqui de vegetação muito grande Tem até calipeiro ali Não tem, Joe? Tem, tem muito Tem até calipeiro aqui Então família É os relatos Da aparição Que eles estão chamando de lobisomem Correto? É desde lá Até aqui pra cima Correto? Então pra nós foi bom O relato desse rapaz Que nos deu um ponto Chave pra gente estar vindo aqui Exatamente Ele deu um ponto ali Eu vi lá Certo? Mas deixando claro Que várias pessoas já viram Em vários pontos aqui nesse traço Verdade, cara Pessoal, e você aí Que é de Pinda, Monhangaba A gente sabe que o povo de Pinda Tem bastante gente Que é inscrito no KBC Se você já escutou algum relato Ou conhece alguém Que já viu falar Desse lobisomem nessa região aqui Deixem nos comentários Ou nos procurem Nas redes sociais Correto? E isso, pessoal É bom que ajuda Dar sustentabilidade Aos pessoal Que deu os relatos pra nós, mano Com certeza Não é mesmo? Uma coisa aqui Eu tava conversando com o Diogo Lá em Guaratinguetá No bairro lá do Lá do Gomerão, né, John? Sim Que fica do pé da serra É, tipo assim Não sei A gente não sabe Se tem alguma coisa a ver Com o desmatamento A gente não sabe Tá tendo muita queimada, né? É... Tem muito relato também De onças Isso Descendo Pra pegar criações Em fazendas Em beira de serras É... É uma coisa que não é Tão assim Anormal É meio normal, né? Sim Mas essas pessoas Que moram nessas locais Eles falam que aumentou muito A frequência De animais silvestres Animais, né? Descerem, mano O que que lembra aqui, mano? Que lembra lá do... Nós gravamos com os irmãos Travamos com os irmãos É, com os irmãos Que saiu de fantasma, mano Isso, irmão A pontinha, né? Aí pessoas Até veem aqui Que não é o mesmo lugar Aqui, tá bom Aí, ó Aqui é mais ou menos Nessa posição É, aqui era pra ter a entrada É, aqui estava a capelinha, né? Isso Ótimo 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 Irmão Irmão Aqui, ó Foi, Gregorio Trabalho aqui, ó Charuto É mesmo? Vermelha, velha Tela preta, cigarro Não tem foto aí? Não, não tem foto, não Tem o rosto na parede? Tem uma caricatura, não tem? Tem Tem Não tem foto, mas está escrito o nome ali Nossa, ó Ótimo Sou João Paulo Jusimir O Gleison Pedro O que foi isso? Acordou? Esse aparelho na minha mão aqui, ó Ele detectou A sua presença aqui, ó O nosso intuito aqui hoje é outro É Tentar saber um pouquinho Sobre a presença de um animal Que está sendo visto por aqui Mas você Fique à vontade Para conversar Se quiser Falar alguma coisa Para a gente Não estamos aqui Para atrapalhar Não estamos aqui Para se Para mexer em nada Não sei se vocês notaram Ali embaixo Também tem Aqui para cima Aqui para cima, está vendo Tem umas entradas Que dá para mata É mesmo A gente tem um Tronco de árvore caído ali, ó Tem uma trilha ali? Aqui? É Você vê que tipo assim Terra Mas tem umas partes Que tem entrada Nossa, deixa eu falar só um negócio Para vocês É, só fica meio ligeiro aqui Que dá até dor de cabeça Então a presença é muito forte Aqui, tá? Deu de cabeça O que é isso? Oi Não Não, você sentiu Não, não apareceu Foi no vermelho Foi Pareceu que ia estourar no vermelho Nossa, que ó Parece que está quebrado ali, ó Ó Escuta, barulho de cachorro, mano Gente, fica esperto, hein? Fonte de água, né? Sim Deixa eu ver Deixa eu ver Meu irmão, ó Aqui Pedrão O que é isso? Deixa eu tirar um negócio Da perto do carro Deixa eu ver Alguma coisa aqui perto de nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Você tá sozinho aqui? Você tá sozinho aqui? Você tá sozinho aqui? Mano, não tô gostando de ficar aqui não, irmão. Ó, se você quiser usar os aparelhos pra se comunicar, se você quiser falar como você fez agora há pouco, fique à vontade, tá? Nós não somos inimigos. O que foi, Grês? O que foi? Bateu no anusílio aqui, cara. Bateu? É. É, bateu, tio. Tinha que iria arrancar da minha mão. Arrancar? Fiquei curioso com o que você tentou falar aqui agora. Meu amigo sentiu ali, ó. Alguma coisa tocar. Deixa eu te falar uma coisa. O que tá na mão dele, ó. É pra segurança nossa. Não tem nada a ver com você. Ou com vocês. Tá? Se você quiser que a gente guarde ela, você pode dar o sinal pra mim. Mas eu dou minha palavra pra você, ó. Aquilo ali na mão dele, ó. Não tem nada a ver com você. É pra segurança nossa. Tá bom? Então pode ficar em paz. Repete pra mim o que você falou agora a pouco. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você viu o que falou, ó. Tá aí o lobo. É, não tem disso. Tá aí o lobo, mano. Tá aí o lobo, mano. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. O que falou? Você pode repetir pra mim, por favor, o que você disse? O nosso outro aparelho aqui detectou a sua presença. O que é? O que que falou? Não tem cidades que falou, mano. Você tava bem perto da gente aqui, né? Nossa, irmão Eu vou falar o que é que é Falou algo Não foi nada o que tá na sua mão, cara Falou cigarro, cara Falou alguma coisa de cigarro Tá arrepiado, cara Esse? Isso, né? Você não tá gostando do... Aquilo ali não é pra você Aquilo ali é pra segurança física nossa Viu? Oferendo Falou isso? Falou Aqui era uma oferenda? Estão vendo uma criatura Nesse local Nessa estrada, quer dizer Você sabe o que que... É essa criatura? E o que que ela faz aqui? Aqui tá chegando? Falou alguma coisa, tá chegando Aquela hora eu senti você chegar perto de mim ali, ó Me deu até uma pontura Quer dizer Acredito que tenha sido você Era você ou outra pessoa? Reproxima aqui então, ó Fala aqui comigo, ó O que houve aqui? Fala aqui, ó O que você ouviu? Eu não sei se foi Urutal, estava muito perto. Não sei o que foi. Não escutaram nada? Vou perguntar para você. Você se sente bem? No local onde você está? Você sabe que você não está mais intrusivo, né? Cuidado. Falou cuidado. Diga para mim. Por que eu tenho que ter cuidado? Tem alguma coisa de ruim aqui? Que está aqui próximo da gente? Se tiver, avisa a gente. Se tiver, avisa a gente. Falou foge. Foge. Não, não. 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 Não, não. Chate, cuidado. Não tira a lanterna do moco. Assustador, irmão. O que foi, o que foi? O que foi, o que foi, o que foi, o que foi? O que foi, o que foi? E aí 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 o irmão pode irmão não sei não não fala você que acho que nem logo não mano e aí 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 eu falei para o seu discutido E aí e aí e aí e aí o irmão E vai ficar no carro um pouco lá Tudo escuro, tudo dentro do carro Quieto, mano Pagar a lanterna e ficar Ficar lá dentro lá, boa Fica aqui, mano Aqui é dele, mano Aqui A metade de desvantagem total Isso aqui ajuda só um pouquinho Vou depender do tamanho da belezinha Você é louco, mano? Você é Ó Sabe o que que gela Sabe o que que gela mais espinha Você imagina que ele pode estar parado aí Só de olho Eu confesso que eu não sou bom pra isso Não, vamos fazer isso mesmo Vou lá no carro Fica lá no carro Vamos lá se burba Outro 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 O que é o Urutal que vai ser, né João? Urutal, é isso aí, tá, Urutal, mano, uma coisa que eu faço uma metáfora, né, o Urutal, ele é uma ave tão presente assim no mato, né, mas quer ver, você conta no dedo as pessoas que viram ela. Agora você imagina uma pessoa que não quer ser vista igual a Urutal, né, não quer ficar mais ainda camuflado, hein. Ei, ei! Ai, mano, olha João, olha aí, pega, não quer ficar aqui não, mano. Puxa, vi, tava perto meu aqui, mano, acho que tem um negócio aqui. A cama pegou, mano. Como se eu estalasse, tac, 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 tac. Tá em cima ou aqui embaixo? Vem em cima. Ei, não dá as costas não, cuidado, gente. Não dá as costas não, tá? É, ó... O slip-blox tava avisando que tava chegando, avisando, 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 chegou. Pra achar aqui vamos Respeitar Respeitar Respeitar